Isso não me surpreende. Já trabalhei nos presídios de Orange County. É, não é exato. Mas pouco importa. Eu tinha um trabalho, e um trabalho apenas, que era proteger o Puck. Ok, em primeiro lugar, senhor, não faz ideia do que tá falando? Não? Não, não faz. A morte do Puck não foi minha culpa, porque eu sempre pedi mais seguranças pra ele, senhor. Sempre? Olha, eu não sei quem matou o Puck, cara. Juro por Deus que eu não sei, mas se eu soubesse, eu diria. Eu faria qualquer coisa. O Puck era especial. Eu devia ter falado pra ele, Puck. Fica no seu quarto essa noite. Não que teria feito diferença. Cara, eu amava aquele moleque, mas... Por Deus, ele era teimoso. A gente... Foi até a casa... Do Shug primeiro. Eu levei os Outlaws. O grupo do Tupac. Cara, todo mundo tava festejando, tavam curtindo. Até aí eu tava tranquilo.